Crescimento vertical e crescimento horizontal, você já ouviu falar sobre esses dois termos, esses dois tipos de crescimento? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Quem vos fala é a Mauri Passos do canal Seasa Pouso Alegre, e eu já quero te pedir aqui para você seguir o canal, ativar o sininho, porque toda semana saem conteúdos que são de extrema relevância aí para o seu negócio. Se por acaso você quiser fazer rastreabilidade no seu artifruti, rastreabilidade nos itens aí da sua distribuidora, olha só, muitos supermercados já estão exigindo a rastreabilidade. Eu venho falando aqui há algum tempo, vocês não estão se ligando nessa parada, por enquanto ainda você consegue utilizar como diferencial, mas depois que virar exigência aí já era. Então se você quiser fazer rastreabilidade, é só me chamar pelo Instagram, me chama no inbox aqui que eu vou te explicar como é que a nossa plataforma funciona. E uma novidade, se por acaso você não tiver conseguindo nos acompanhar aqui pelo YouTube, é só você entrar no Spotify que tem um material bem legal lá também, é só digitar SeasaCast, que tem muita coisa bacana que você pode acompanhar. Beleza? Então vamos lá. Dois tipos de crescimento que a gente vai falar hoje. Crescimento vertical e crescimento horizontal. Mas amorinho, que diabos é isso o cara que você está inventando na sua cabeça? O cara não está inventando nada. Eu vou falar apenas de vivência, do dia a dia, de como é que funciona isso aí na prática, para você que tem uma distribuidora ou para você que é dono de um artifruti. Vamos falar primeiro do crescimento vertical. Crescimento vertical nada mais é do que você vender mais para as mesmas pessoas que já compram de você. Ou seja, você vai utilizar a estrutura física que você tem, a estrutura logística que você tem para aumentar as suas vendas. Inclusive, isso daí já é um pró desse tipo de venda. Porque você não precisa investir em nada a mais do que você já tenha investido. Certo? Então, crescimento vertical é onde você, enquanto dono aí da sua distribuidora, enquanto dono aí do seu artifruti, terá que vender mais, aumentar o ticket médio das pessoas que já compram de você. Beleza? Mas amorinho, e o crescimento horizontal? Crescimento horizontal é o oposto do crescimento vertical. O crescimento horizontal é onde você vende mais para pessoas diferentes. Ou seja, você vai desbravar mercado. Se você é dono de uma distribuidora, você vai ter que aumentar o seu raio de atuação, você vai ter que abrir novos clientes. Se você aí é dono de um artifruti, você vai ter que fazer mais propaganda, vai ter que fazer mais publicidade, vai ter que atrair mais pessoas para dentro do seu artifruti. Então, de uma forma prática, Mauri, pá, dia a dia, como é que funciona? O que eu faço aqui efetivamente com o meu artifruti, por exemplo? Imagina que você é dono do seu artifruti e quer aumentar a sua venda de uma maneira horizontal. Ou seja, você quer atrair mais pessoas. Porém, você está com o orçamento baixinho, quer falar, Mauri, eu já estou vendendo o máximo que eu consigo aqui para as pessoas que já vendem o meu artifruti, porque eu não tenho muita grana até mesmo para investir em mais produtos e tal. Eu quero atender mais pessoas. como é que eu posso fazer isso aí? Porque eu vou te dar uma dica, tá? É uma ideia apenas. É, obviamente que existem vários, vários tipos de ideias, vários tipos de formas. Então, eu vou te dar uma apenas para te clarear, para te dar um insight aí e você sair daqui desse vídeo com um estalo na tua cabeça. Uma das formas seria você, acompanha meu raciocínio agora. Vai lá no teu computador, abre o Word, você vai digitar, cara, todos os produtos que você tem no seu artifruti. Coloca o nome do produto, descrição do produto e preço por quilo. Nome, preço, nome, preço, nome, preço, nome, preço, faz uma lista. Em cima você vai fazer um cabeçalho bonitinho, o nome do seu artifruti, o endereço do seu artifruti, embaixo uma puta de uma chamada, dizendo assim ó, nós entregamos o artifruti aí na sua casa e um grande número de WhatsApp. Imprime uma folha na sua impressorinha HP aí mesmo, do seu escritorinho, leva lá numa central de cópias, no Xerox, tira Xerox desse produto, tá? Tira aí umas 100, 200 folhas, 20 centavos isso aí, cara. O que é que você vai fazer? Você vai num condomínio mais próximo aí da sua região, do seu artifruti, do seu negócio, do seu estabelecimento. Vai nesse condomínio, conversa com o síndico e pede pra ele pra você panfletar no condomínio, se possível, você entrar no prédio e deixar embaixo das portas dos moradores, se possível. Caso não seja possível, você deixa lá na portaria e ele e o próprio porteiro faz esse trabalho pra você de entregar para os moradores quando eles forem entrando. Mas se ele deixar você entrar, o que eu acho que é muito melhor, tá? Você mesmo faz este serviço, né? O que que você vai estar fazendo com isso aí? Cara, você vai estar expondo a sua marca, expondo a sua empresa, mostrando para os clientes quais são os produtos que você tem, quais são os preços que você trabalha. Se possível, coloque que você tem rota de entrega, tipo dois dias por semana, tipo assim, uma chamada assim, todas as sextas-feiras nós fazemos essa região. Nos peça pelo WhatsApp que na sexta-feira eu entregarei pra você pagamento via cartão de crédito, via Pix, então já deixa tudo discriminado. Esta é uma forma barata para você atingir novos públicos. Mas, Amorim, não quero panfletar. Qual é a outra forma mais barata e eficiente? Eu gosto muito da internet, tá? Então, barato é internet. Vai pra internet, poste todo dia, só que isso demora um certo tempo. Se você precisa pra amanhã, pra amanhã eu recomendo que você invista uma graninha aí, uns 50 conto, faz essa panfletagem, leva lá. Eu aposto que sai venda, hein? Eu aposto que sai venda, beleza? Mas, Amorim, vem cá. Eu tenho uma distribuidora de hortifruti, cara. Como é que eu posso fazer pra aumentar minha venda? Essa é uma sacada, cara. Essa é boa. Se você tem um hortifruti, você é dono de uma distribuidora, você vende pra supermercados, tem um macete, cara. Funciona, costuma funcionar muito bem. Você faz a primeira negociação com o comprador, né? Oferece lá o teu produto, beleza? Tudo funcionando muito bem. Na hora de cadastrar os produtos pra venda, imagina que você tá vendendo brócolis e morango pra ele. Esses dois itens aí, brócolis e morango. Aí você mostrou o seu código de barra, mostrou o seu produto, o comprador gostou. Falou assim, beleza, amigo, pode me mandar. Não é ele que cadastra esses produtos, não é o comprador. Ou vai ser a secretária do computador, assistente do comprador. Ou, na maioria das vezes, dependendo do porte do supermercado, quem cadastra esses produtos é a própria menina que lança a nota fiscal. Geralmente é em outro setor, eles nem vão estar junto ali e tal. Então é outra pessoa que vai cadastrar. Geralmente esse cara vai te dar o e-mail da outra pessoa, vai te dar o telefone pra você ir lá e entrar em contato com ela pra você cadastrar os dois produtos, o brócolis e o morango. Beleza. Depois de um tempo que você já está entregando, que você já conheceu a dinâmica, que você já fez um bom relacionamento, você já estreitou o relacionamento com as pessoas ali do supermercado, você já sabe e já entende qual é a dinâmica, com quem recebe, quem que repõe, quem que é o líder da feirinha. Você já está no dia a dia ali, passaram-se um, dois, três meses você entregando. E você está vendo, cara, que os caras não têm, por exemplo, couve-flor, ou não têm cebola empacotadinha. Você está vendo que eles não têm e você tem este produto. Você, de novo, vai pegar este produto e marcar uma hora com o comprador pra oferecer e fazer uma nova negociação? Não. Você não vai fazer isso. O que você vai fazer? Você já vai direto na mocinha que digita a sua nota fiscal. Você vai falar assim, ó, trouxe esses dois produtos aqui, a gente vai fazer um teste, só cadastrar pra mim. Você pode ter certeza que ela não vai nem confirmar com o comprador se realmente houve negociação. Não. Por quê? Porque ela já te conhece, ela já sabe que você está entregando aquele produto ali. Então, esta é uma forma bem prática e você não está usando de má fé, muito pelo contrário, você está querendo o seu crescimento e o crescimento da loja, tá? Porque você vai estar pagando troca, você vai estar tudo bonitinho, certo? Você só vai poupar um certo tempo, você só vai pular um degrau, tá? Então, ao invés de ir lá e negociar com o comprador pra ter aquela gastura, ah, não sei, não tenho hora pra te atender hoje, ah, mas eu já tenho outra pessoa que vai me entregar isso daí. Pra você não ter esse tipo de gastura, você já vai direto na mocinha que digita os códigos de barra, a própria mocinha que cadastra o produto. Então, você já vai direto nela, tá? Vai direto nela, mostra o produto pra ela, fala assim, ó, cadastra o produto, preço é tal, vamos começar a trabalhar, vou começar a entregar a partir do tal dia e pronto, fechou. Esta é uma forma bem efetiva, com custo zero praticamente, pra você que tem uma distribuidora e quer aumentar de uma forma verticalizada as suas vendas, o seu faturamento. Acho que é bem interessante, então, se você distribui, pensa neste formato, porque eu acho que é bem legal. E aí, vou pra você que é dono de um hortifruti, cara, também é mais ou menos essa forma aí, se você quer vender de uma forma vertical, que é o que eu acabei de dizer aqui, vender pras mesmas pessoas que você já tem, você pode aumentar o mix de produto que você tem, certo? Então, quando eu falo aumentar o mix, aumentar o sortimento, eu não quero que você faça o seguinte, exemplo, você está trabalhando com uma maçã tipo 120, que é aquela menorzinha, uma gala 120, ah, eu estou vendo aqui que tem uns clientes mais exigentes, então eu vou começar a trazer a gala 120 e uma gala tipo 90. não vai fazer isso, pelo amor de Deus, você vai ter dois produtos, dois produtos que na verdade é a mesma coisa, são a mesma coisa, tá? Então, se você vai aumentar, se você está pensando em aumentar o seu sortimento de produtos, traga itens diferentes, tá? Então, se você tem uma gala, pô, traz uma Fuji, se você tem uma Fuji, traz uma Argentina, se você já tem os três, traz uma verde, se você é esse o teu objetivo, aumentar o sortimento. Então, quando eu falo aumentar o sortimento, não é trazer mais do mesmo, e sim, é trazer mais itens variados de produtos, tá? Então, esta é uma forma para você aumentar verticalmente o teu faturamento. E, horizontalmente, já falei aqui, que é você fazer, assim, de uma forma barata, tá? Ou você faz uma propaganda, usando a internet, de uma forma orgânica aí, ou você dá uma panfletada, eu aposto que em uma semana você já começa a ter alguns resultados de uns gado pingado, que vai começar a ligar para você e vai te fazer pedido aí, pode ter certeza, beleza? Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, já compartilha aí, já manda para aquela pessoa que está precisando aumentar o faturamento da loja, tá? Já manda para ela, curte aí, compartilha, comenta se você gostou, se realmente é isso, é disso que você está precisando, beleza? Só para a gente alinhar aqui o mesmo raciocínio. Quem vos falou foi a Mauri Passos, do canal Seasa Pousa Alegre, e nós vamos estar sempre juntos aqui. Valeu!